Olha aí rapaziada, começando um vlog aqui em Bento Gonçalves, vamos partir para um churrascão com a rapaziada Olha aí ó, esse é não baixo, Tritãozão na fixa, jamais visto Quem quiser acompanhar o canal vai vir material top, a gente vê a senhora boy, o dono da Triton aí ó Tem um canalzinho lá no Youtube O bagulho é debuchado na fixa né meu, jamais visto, olha o gajurinho Olha o cenário aí rapaziada, bagulhão socado, tem que ter disposição para andar nessa altura né, Deus do livro Olha aí ó Tentão solar, tá suja né, depois a gente vai dar um talento Olha aí ó, toda suja Olha aí rapaziada, chegamos aqui no churrascão, olha o Tritãozão aí debruçado na fixa Jamais visto né, coisa linda essa caminhonete Olha aí ó, caminhãozão O Ali já ligou os apetrechos, muito som Olha aí ó Savelinho O Montana do Gordinho, agora o Gordinho tem Montana ali ó Comprou montando e não pagou a aposta, como é que pode né Gordinho, tu é foda né Olha aí ó Top demais Olha aqui ó, 113 Bonito né Olha um GTSzão aqui ó Olha aí Os alumínio Top né Essa Montana tá muito linda Equipe sem futuro Tudo perdido Olha essa velha em prosa Top né G6 Acho que é uma G6 ó Acho que é a G7 ó É que esse farol é a G7 Sandero do Ali lá Tudo louco Galera já comeu um churrasquinho, já tomou uma bebida Valeu Camisetinha da firma, essa aqui foi o lançamento antigo ó Representando ó Essa é da raiz Equipe ó Sem futuro Respeita É os guri, não tem o que fazer Rapaziada tudo online hein Sabador em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha Os motinhos também tão gostando Olha aí ó Olha o vaijão rapaziada Turbão A interna zero Olha aí ó Se liga só Zero, zero Pintura nova Roda bananinha Olha aí ó Carofolezinho aqui ó Muito top Pintura nova né meu Zero Olha aqui ó Vinilzinho Par Anelzinho Volantezão ó E o motorzinho zero E o motorzinho zero ó Faroletezinho ali ó Tem que tirar os panos lá de dentro já Tem os panos jogados lá Capaz já, tá top já Só um takezão pro vlog 1.8 Apesão Não, mas o original é 1.8 Mas tá tudo que dá Tudo que dá é mais um pouco Olha aí ó Caroleão Zero, 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 zero Olha aí ó Olha aí ó Tem um novo filmmaker da JB Filmes Aí ó Um jogador caro Pega o piá Fotógrafo oficial Ô Juliano Ô Juliano Olha o fotógrafo oficial da JB Filmes Agora ó Aqui ó Tá aqui ó Fotógrafo oficial da JB Filmes Esse bicho é boa Aí ó Jogador caro Esse é dos povos Não olha pra voar Não olha É o JB É o JB Filmes 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 Não olhou não Não olhou não O JB Filmes O JB Filmes Pode querer Olha aí rapaziada Encontramos o paredão Kikusson Aqui em Bento Gonçalves O paredão de som Muito forte aí na região Olha o Bibi aqui ó Logo dentro das roupas Olha aí ó Silveirado Lacrada Paredão hidráulico Calçada De bateria Olha aí ó Muita batera No canal né Kiko Kikusson Representando a cena Muita bateria 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri